Então, ameaça. Aí o que aconteceu? Eu tô lá nos comediantes e o pessoal tinha aquela... Tá, foda-se. A Maratona do Humor, da Ana Hickman. O pessoal... E eu participei uma vez, como jurada, que eu era roteirista do Legendário. Participei como jurada e descobri que era uma maravilhada, tá ligado? Tipo, foda-se ali. Era o que o diretor queria. Interessante essa porra. Que merda. É, porque tava eu de jurada, o saudoso, né? Que morreu, o Shaolin. O Robson, bailarino, acho que do outro lado. Gente, vamos votar nesse corintiano. Ele foi muito foda. Vamos todos os três votar no corintiano. Aí o corintiano não ganhou. Falei, gente, é mó merda isso aqui. Falei isso no grupo de humoristas restrito. Era um grupo no Facebook. Igual o grupo de WhatsApp hoje em dia, né? Isso faz muito tempo. Aí o... Passou um tempo. O que aconteceu? Um dos humoristas lá, um idiota que tava participando desse programa, resolveu contar pra produção da print das minhas mensagens, olha, ela humilhando o produtor, ela falando do programa, ela não sei o quê. Além de outras pessoas também que estavam xingando lá, mas a gente tava num grupo reservado de humoristas. Aí, do dia seguinte, recebo. Eu sou o marido da Ana Rickman, empresário dela. Você toma cuidado. Aí eu fiquei desesperada, ele falando merda. Eu catei o celular. Eu catei a câmera e comecei a gravar. Ele falando assim, né? Eu falei, agora eu tô sendo gravada, viu? Pelo fulano. Aí ele falou, você vai se dar mal. Não vai ser legal. Você vai se dar mal. Aí eu falei, olha, gente, tá vendo? Eu tô sendo ameaçada por... Aí ele falou... Eu sei que... Eu falei assim, você tem poder e eu sei que você pode acabar com a minha família. Eu tô nervosa na hora falando, né? Assim, aí ele falou, tenho tanto poder que eu sou obrigada a fazer a minha mulher apresentar um programa cuja qualidade eu acho que podia ser bem melhor. E eu posso falar isso naturalmente, porque eu ainda tenho gravado essa merda. Foi ótimo essa. Isso é um bagulho que eu tenho que ficar guardado ali um tempo, né? Toda vez que, enquanto você for falar em público, você tem que ter essa parada guardada. Eu tenho que falar. Não, é... Eu falei uma vez, eu fui na Record uma vez, aí eu falei, pessoal, ah, qual foi a coisa mais incrível que aconteceu na sua vida, né? Na sua carreira. Eu falei, eu fui ameaçada pelo... Caralho, cara. E você não foi o cara que matou alguém? Não teve alguém que matou? Não, foi outra coisa. Foi outra coisa? Não mistura coisa, não. Desculpa. Eu sei que é ao vivo, mas pode cortar essa parte no YouTube. Mas não teve alguém... Tem o YouTube? Você passa a tesourinha? Não sei, não sei. Não teve um caso? É tudo piada, gente. É tudo piada. Aí a plateia deu tanta risada depois. Mas foi muito divertido depois. A plateia realmente deu risada porque eu sou doida. Você não pode fazer isso com uma doida, tá ligado? Eu liguei imediatamente no jurídico da Record. Eu falei, eu tô sendo ameaçada e tal. E aí, os caras foram filmes? Aí eu tinha uma proposta da Mix TV pra ir pra lá apresentar um programa de esquete de humor e stand-up, que era exatamente o que eu queria, né? Aí, só que eu tinha que pagar uma puta multa pra Record. Eu não precisei pagar a multa da Record. A Record pagou a multa. Boa! 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 É. Que bom, que bom. Não, não pagou a multa, não. Ele simplesmente não precisei pagar. Entendi. É que tem uns caras que... É porque o cara é tão poderoso. Não é falar que ameaçou de morte, entendeu? Não, sim. Ameaçou no sentido de você vai se dar mal, né? É, tudo meio desnecessário. É uns caras que são muito poderosos e se acham demais. Tem uns caras que são assim. Aí, nessas horas, você vê Danilo Gentili... Danilo Gentili tá na minha carreira várias vezes assim, sabe? Em várias situações. Danilo Gentili, na hora, mandou mensagem no grupo. Falou, vocês são os filhos da puta, botando no cu da Mel, que é mãe, caralho. Né? Quem vazou essa merda? O Danilo proíbiu todo mundo que tava participando do programa de fazer show no Comedians até descobrir quem vazou essa merda. Caralho. E descobrimos. Um Zé Ruela de Curitiba. Nem a gente... Tinha que ser de Curitiba. Não vou falar quem é, bobagem. De Curitiba, né? Tinha que ser de Curitiba. As portas pra ele se fecharam desde então, não tem por que falar nome de ninguém, né? Tá certo. Caralho, mas que bom. Porque eu trabalho na Record e acabei pressionando um roteirista do programa falar, me fala, porra, me fala. Fala, tá bom. Tá. Aí deu um nome. Entendi, entendi. Inclusão massa esse cara, hein?